Bom dia a todos e a todos, não quero mais nada agradecer ao João Domingo, a todas as pessoas que na última reunião de quinta-feira me homenagearam, dizendo da minha ausência, a razão dela e da minha vontade de estar presente com vocês. Quero agradecer mais essa manifestação de amizade que bem demonstra quem é o João Domingo. É verdadeiro amigo dos amigos. Quero parabenizar o Mário Alves Neto, o Juzinha, pelo trabalho que desenvolveu à frente dessa difícil missão que foi a realização dessa breve. Quero parabenizar o Presidente do Estadual, Pedro Luiz Dias. Quero parabenizar esse grande valor da política de São Paulo e do Brasil, esse vínculo representante da Estilo de Mário Covas, que é o Bruno Covas. Quero apoiar o João e deve dar a ele o meu respeito pela sua posição digna e ao maneiro dessa breve. Se a gente não for me perder, eu só quero dizer que eu tenho a honra de ter participado dessa luta e venceu agora a primeira etapa. O João é o candidato do PSDB à prefeita de São Paulo. Mas as fases seguintes são as mais riquezas. Eu não tenho dúvida que o João vai ver a eleição. Porque o povo de São Paulo, como o povo do Brasil, quer a renovação da fluência. Chega do que está aí a nossa geração viajante. Nós temos que ter a oportunidade de dizer adiôs, afundou o Brasil. Nós não podemos colocar interesses pessoais acima dos interesses do nosso país, que está sofrendo, dos interesses do nosso povo, que está sendo humilhado, maltratado e filha e perdiado. Por isso, minha gente, eu queria dizer que fico triste. Sabe, João, eu vou até pedir desculpas.